Não há outro igual a Ti Não, não há Não há outro igual a Ti Dicatinho, signo de glória e honra E honra, amor, amor Meu Deus, Deus, Deus Dicatinho, Senhor Meu Deus, Deus, Deus E honraram E não damos nossas mãos E não damos as suas mãos E não damos as suas mãos Porque grande és tu E maravilhas para Jesus Senhor, não há outro E não há outro aqui Não há, não há outra Porque grande és tu E maravilhas para Jesus Não há outro igual a ti Não há, não há, não há, não há outro Porque grande és tu E maravilhas para Jesus Proclame, não há outro igual a ti Não há, não há, não há Não há outro igual a ti